Existe um tipo sanguíneo que tem um risco maior de covid grave, de acordo com um estudo científico. Olá pessoal, meu nome é Charles, sou médico, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. Existe um tipo sanguíneo que tem um risco maior de covid grave, de acordo com um estudo científico que foi realizado pelo Hemocentro de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, e pelo Hospital das Clínicas daquela mesma cidade. Os pesquisadores investigaram 72 pessoas com covid grave e descobriram que 37 pessoas, o que dá aproximadamente 51%, tinham o tipo sanguíneo A. 28 pacientes tinham o tipo sanguíneo O, o que equivale a aproximadamente 38% dos pacientes. Essa proporção que foi encontrada pelos pesquisadores é diferente da proporção encontrada na população em geral. Na população em geral, 45% das pessoas têm o tipo sanguíneo O e 42% das pessoas têm o tipo sanguíneo A. Portanto, na população em geral, o tipo sanguíneo O é mais comum. E entre os pacientes graves analisados pelos pesquisadores, o tipo sanguíneo mais comum foi o tipo sanguíneo A. Isso quer dizer que as pessoas que têm o tipo sanguíneo A têm um risco maior de covid grave. Existem outros fatores de risco para covid grave. Os principais são idade avançada, obesidade, diabetes e doenças imunossupressoras, como câncer, por exemplo. Tais pessoas que têm esses fatores de risco, elas precisam ser mais cuidadas, precisam ter mais atenção, precisam tomar um cuidado maior para evitar a doença. Além disso, é importante que os médicos que atendem as pessoas com covid, eles precisam saber também o tipo sanguíneo que essas pessoas têm. Porque já que o tipo sanguíneo A tem um risco maior, quando os médicos descobrem isso, eles vão dar uma atenção maior. Eles vão se preocupar mais, fazer um tratamento mais intensivo, vão fazer um acompanhamento também mais cuidadoso desses casos. Por isso é importante que você informe ao seu médico qual é o seu tipo sanguíneo para que ele possa dar uma atenção a essa área. Em relação aos cuidados, como estávamos falando, é importante que essas pessoas com fatores de risco, idade avançada, obesidade, diabetes, tipo sanguíneo A, essas pessoas precisam tomar precauções maiores. Elas precisam vestir uma boa máscara aqui no canal. Nós recomendamos o uso da máscara N95 PFF2, também conhecida como PFF2. Recomendamos que as pessoas frequentem ambientes bem ventilados, bem arejados, com bastante circulação de ar. Recomendamos que as pessoas observem um distanciamento social mínimo de 2 metros, um afastamento mínimo de 2 metros entre uma pessoa e outra, que não seja do círculo familiar. Recomendamos também uma alimentação saudável, rica em frutas, vegetais, frescos ou recém cozidos. Recomendamos o uso de condimentos alimentares como gengibre, manjericão, cúrcuma, cominho e coentro. Alguns desses condimentos são anticoagulantes e sabemos que a COVID é uma doença que complica nessa área de coagulação. Alguns desses condimentos são anti-inflamatórios e a COVID também costuma complicar nessa área de inflamação. Por isso é importante usar alimentos que sejam anti-inflamatórios e anti-coagulantes. Claro, se você não está usando anticoagulante ou anti-inflamatório, nesse caso, com certeza o médico vai fazer recomendações especiais para o seu caso. Mas se você não tem esses problemas, se você não usa medicações anticoagulantes ou anti-inflamatórias, é importante que você use tais alimentos. Além de alimentação saudável, o que mais nós recomendamos para fortalecer a imunidade e evitar as formas graves dessa doença? Nós recomendamos atividade física regular, de preferência diária, pode ser uma caminhada, ginástica, posturas de yoga, alongamentos, calistenia. Atividade física regular, feita diariamente, pelo menos 15 a 20 minutos, todos os dias de uma atividade física. Por isso é importante fazer alguma atividade dentro de casa. Não precisa ser só dentro de casa, mas a atividade física dentro de casa vai permitir que ela seja regular, vai permitir que ela seja constante e seja praticada todos os dias. Além disso, o que é importante? Sono, melhorar, otimizar a qualidade do sono. Dormir sempre no mesmo horário, acordar sempre no mesmo horário. Dormir cedo, acordar cedo. Isso é importante para fortalecer a nossa imunidade. Um sono regular, um sono com uma boa quantidade de horas, isso é indispensável para um bom sistema imunológico. Exercícios respiratórios também são importantes, tanto para acalmar a nossa mente, como para fortalecer o sistema respiratório. Um sistema respiratório fortalecido vai resistir a essa doença, mesmo que a pessoa evolua para uma forma mais grave da doença, um sistema respiratório mais forte vai permitir que essa pessoa resista a doença. Por isso, a prática de exercícios respiratórios, como aquele que nós mostramos em um vídeo, que nós falamos sobre como baixar a pressão arterial em 5 minutos, nós vamos deixar aqui na descrição o link desse vídeo. Se você ainda não assistiu esse vídeo, é interessante você aprender esse exercício respiratório, que serve tanto para baixar a pressão arterial, que é um fator de risco para a COVID grave, como também serve para acalmar a pessoa, para melhorar a qualidade do sono e, ao mesmo tempo, esse exercício vai estar fortificando o sistema respiratório. Além de tudo isso que nós falamos aqui, existem outras práticas que podem ser inseridas no dia a dia, uma outra prática nós mostramos em um vídeo, que também vamos deixar o link aqui na descrição, é um vídeo sobre o que está sendo feito na Índia para evitar a COVID, é uma prática que nós mostramos naquele vídeo. Vamos deixar o link aqui na descrição para que você conheça mais sobre essa importante prática para evitar essa doença, ou pelo menos para evitar as formas graves dessa doença. Se você gostou desse vídeo, lembra de deixar o seu joinha, deixa aqui o seu joinha, isso é importante para o nosso trabalho, para que mais pessoas acessem esse conteúdo. Escreva algum comentário aqui abaixo, isso é importante também para que esse vídeo chegue em um número maior de pessoas, compartilhe esse vídeo com familiares e amigos nos grupos de WhatsApp e grupos de Telegram, inscreva-se aqui no canal se você ainda não está inscrito, ativando as notificações. Foi muito bom ter você aqui conosco, ficamos felizes com a sua presença, assistindo até o final desse vídeo, somos muito gratos pela sua participação, desejamos a todos vocês uma excelente saúde, muita paz, muito amor, que Deus esteja presente na vida de todos. Até o nosso próximo vídeo, tchau, tchau! Pessoal, nós já preparamos vários vídeos sobre Covid-19, um deles eu gostaria de destacar que é esse aqui, sobre as 30 atitudes para se evitar a Covid-19, é um vídeo muito interessante, mas nós também temos outros vídeos aqui no canal, e também temos outros vídeos sobre esse assunto. Muito obrigado por você assistir!